Hoje é dia 2 de janeiro de 2022, em 18 horas e 52 minutos, uma tarde chuvosa, 20 graus. Nós, neste domingo, estamos realizando O Culto Cristão no Lar e optamos pela leitura da obra Lírios de Esperança, uma obra produzida pela editora Dufo, da série Atitudes de Amor, Lírios de Esperança, ela foi trazida pelo espírito Hermans Dufo e o médium utilizado foi Vanderlei S. de Oliveira. Uma nota da editora Lírios de Esperança, conheça a trajetória de ceareiros espíritas que desencarnaram sob o peso das ilusões, mas que encontraram em si a força divina para a reconstrução e recomeço de suas vidas, motivados pela esperança na conquista dos bens eternos, amparados e devidamente cultivados pelo amor dos amigos espirituais nos jardins celestes, da divina providência. Maria Modesto Cravo prefacia esta obra, dizendo o seguinte, ao enfocar a história de líderes cristãos tombados no remorso, sob o açoite da religiência com a qual se conduziram durante a vida física, Hermans Dufo abdica da visão devotista, de falência, queda e remediável, para alertar ao homem terreno sobre quanto lhe compete realizar realizar quanto lhe compete realizar no clima do sacrifício e a renúncia a favor de si mesmos. Quando bafejados pela benesse ou pelas benesses da doutrina espírita, nós estamos no capítulo 15 cujo título é Projeto Essencial uma passagem do item 5, capítulo 22 de O Evangelho Segundo o Espiritismo Vinde a mim vós que sois bons servidores vós que soubestes impor silêncio aos vossos ciúmes as vossas discórdias a fim de que não houvesse dano à obra do bem. Um diálogo entre Selena e Dona Modesto. Selena uma ex dirigente de centro espírita e Dona Modesto uma colaboradora no plano espiritual junto aos internados no hospital Esperança hospital psiquiátrico destinado aos dirigentes espíritas aos trabalhadores espíritas que de uma forma ou de outra mantiveram segredos dentro de si próprios e não resolveram não enfrentá-los resolveram não resolvê-los enquanto estavam aqui na terra. Então passam ao mundo espiritual em dificuldades e esse hospital psiquiátrico comandado por Eurípides passa no fundo socorre a essas pessoas. esses trabalhadores equivocados Estou estupefata diante de sua história expressou Selena Você aprenderá muito por aqui minha filha morrer tem vantagens Dona Modesta seja franca comigo quer minha opinião sobre Angélica antecipou a benfeitura Sim Sim Selena Vários casos de personalidade controladora explicam-se em razão da energia que a criatura emprega para tomar conta de sua vida uma tentativa uma tentativa de não se decepcionar de não se frustrar Quase sempre são pessoas magoadas que com medo de serem ofendidas novamente depois depois de algum incidente doloroso A maioria dos espíritas vem se preocupando demasiadamente com as obsessões de desencarnados para encarnados Entretanto Entretanto Selena desconhece o quadro lamentável das obsessões que pululam em relação no que tange as relações humanas obsessões decorrentes das relações humanas É necessário convir que os desencarnados devido a barreiras vibratórias pertinentes às dimensões tem um limite tem um limite de atuação sobre os homens no corpo mesmo com tantas opções de ação por parte dos espíritos os encarnados por vibrarem em faixas idênticas continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se repetindo o que é fantástico a maioria dos espíritas vem se preocupando demasiadamente com as obsessões de desencarnados de desencarnados para encarnados entretanto desconhecem o quadro lamentável das obsessões que polulam nas reações que polulam que visejam fartamente nas relações humanas obsessões nas relações humanas é necessário convir que os desencarnados devido às barreiras vibratórias pertinentes às dimensões tem um limite de atuação sobre os homens no corpo mesmo com tantas opções de ação por parte dos espíritos os encarnados por vibrarem em faixas vibratórias idênticas continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se o egoísmo que é ainda nos é peculiar tem mil modos de desrespeitar o arbítrio o livre-arbítrio e engendrar a hegemonia pacífica sobre o próximo repetindo devido as barreiras vibratórias pertinentes às dimensões tem um limite de atuação sobre os homens no corpo mesmo com tantas opções de ação por parte dos espíritos os encarnados por vibrar em faixas físicas idênticas continuam sendo os mais influentes obsessores com os quais os homens deveriam ocupar-se o egoísmo que ainda nos é peculiar tem mil modos de desrespeitar o livre-arbítrio alheio e engendrar engendrar criar oportunidades fazer acontecer realizar a hegemonia domínio pacífico sobre o próximo então terei exercido obsessão sobre a Angélica sem dúvidas Selena meu tratamento tem algo a ver com ela claro claro Selena seria essa a razão dos sonhos que tinha com ela chegando ao portão do hospital sem conseguir entrar não eram sonhos Angélica eram fatos reais Angélica procurou noites a fio ao emancipar do corpo físico as vozes não eram alucinações não Selena não eram você ouvia angélica distância ela criou uma dependência doentia por outro lado sua partida também foi um alívio essa razão das palavras firmes que expressou durante a reunião no centro espírita e que tanto e que tanto lhe magoaram senti-me traída modesta senti-me traída mas não foi Selena há muitas pessoas sentindo-se traídas sem avaliar a extensão da vida alheia que oprimem sem saber ofendem sem desejar angélica foi sua filha na personalidade de Elise Pirré irmã de Isabel Pirré hoje renascida como Eulália Então Eulália Eulália a quem o nome chamou sua atenção na visita de Marcondes foi Isabel filha rebelde que lhe causou muitas decepções tentando prevenir a sequência de desastres na família você como mãe na personalidade de Condessa Pirré dos Gize passou a zelar com excesso por Elise você foi ferida demais por Isabel e tentou poupar Elise controlando-a super protegendo-a é a primeira vez em alguns séculos de encontro que ela se sente livre de ser o que gostaria sua ausência pela morte em outras ocasiões não significava o fim de cativeiro para Angélica agora no entanto creio que será bem diverso este epílago selena a ex-doutrinadora a ex-espírita controladora que não permitia o contato com o mundo espiritual que não permitia a adesão do centro em que ela presidia ao movimento de unificação espírita não suportou as revelações e rendeu-se rendeu-se a incontrolável branco dona modesta acolheu os braços como uma criança indefesa e assustada a faga a cabeleira lisa da companheira selena como se o fizesse a própria filha ainda ainda soluçando com voz embargada a paciente naquele hospital psiquiátrico de nome esperança lá nas regiões umbralinas sob a tutela de Euripides Barçalufo ainda encontrou forças para perguntar e o centro espírita porque o cerco dos capangas expressiva parcela das casas doutrinárias se encontra em situação parecida selena graças a natureza do campo vibratório que gravita nos relacionamentos entre tarefeiros os sentimentos determinam a qualidade espiritual dos dos ambientes ou seja os atritos entre os tarefeiros do centro espírita geraram então aquele grupo de espíritos que cercavam o centro espírita dificultando a a visita da dona modesta e sua equipe para assistir a reunião onde se decidiria quem iria dar novos rumos quem iria dar sequência às atividades daquela casa que representa o cristianismo rei de vivo a caridade por lema da salvação de si próprios em relação ao homem velho de que natureza é esse campo energético quando existe honestidade emocional afeto os campos são de alegria e bem-estar novamente olha que interessante o quanto a irmã Dufour fala sobre isso a importância da honestidade emocional e do afeto junto aos trabalhadores espíritas e é nesse ponto que representa a evolução espiritual não nas tarefas o volume de tarefas que se faz de que natureza existe quando existe vamos voltar um pouco antes porque o cerco dos capangas excessiva parcela das casas doutrinárias se encontra em situação parecida graças à natureza do campo vibratório que gravita nos relacionamentos entre tarefeiros os sentimentos determinam a qualidade espiritual dos ambientes de que natureza é esse campo quando existe honestidade emocional afeto os campos são de alegria de bem-estar mas existe porventura algum centro espírita cujo campo não seja dessa espécie lamentavelmente não se assuste em dizer que alguns centros erguidos em nome de Jesus Cristo tem sido pasto de obsessões pasto de doenças graças à natureza enfermiça de seus condutores inacreditável inacreditável por vezes chego a pensar que estou tendo uma miragem ou sendo vítima de um engoto ouvindo uma obsessora como você poderia dizer você lembra por aí dona modesta é natural basta ser uma espírita sem noções claras sobre o que se passa por aqui para ter estas sensações não deveríamos avisar aos amigos do plano físico sobre este assunto se você não acredita estando aqui acha que eles acreditariam se lhes endereçássemos algum apelo no tempo adequado no tempo adequado se lembra abriremos o véu rasgaremos o véu não consigo entender a razão de semelhante ocorrência na casa que presidi tínhamos um bom relacionamento com problemas da verdade mas sincero mesmo com as minhas falhas o trabalho prosseguiu com bons resultados selena que critérios temos adotado para aferir os resultados na seara do cristo critérios eficazes ou fruto de nossa análise ainda interesseira autopromotora mais que resultados palpáveis externamente ou para os beneficiados do centro espírita importa aferir a construção íntima importa aferir a construção íntima que edificamos através da escola através da escola dos relacionamentos será que os trabalhadores sentem nossa ausência quando faltamos somos queridos esperados por quem partilha-nos a tarefa do dia a dia repetindo será que os trabalhadores sentem a nossa ausência quando faltamos somos queridos esperados por quem partilha-nos a tarefa do dia a dia sinceramente acreditava que era bom o ambiente de nossa casa e era selena então qual o motivo daqueles espíritos cercando o centro sua decisão impensada selena o alvo das críticas de angélica na reunião doutrinária na reunião de diretoria a suspensão das tarefas mediúnicas exatamente selena uma casa doutrinária sem serviço de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado por altas paredes em pleno deserto do materialismo repetindo exatamente uma casa doutrinária sem serviços de intercâmbio intermundos é como um reduto isolado por altas paredes em pleno deserto do materialismo fiz mal com a minha atitude mais do que pode supor minha amiga ai meu Deus meu Deus é muita notícia ruim para um só dia estou com a nítida sensação de falência como se como se nada de bom tivesse realizado durante a vida física modesta estou envergonhada e cobriu o rosto com as mãos engana-se Selena suas realizações contabilizam um saldo positivo logrado a poucos preferia não falar nesses assuntos entristece-me creio que esse é seu momento de afilição Selena não temos não fuja minha amiga quanto antes enfrentá-lo a este momento de aferição melhor para sua paz ao fechar as portas para a mediunidade qualquer organização humana está decidindo pela horizontalidade de suas experiências a relação com a sociedade invisível representa a alma do espiritismo espiritismo sem mediunidade é espiritismo de homens o espiritismo do cristo é luz verdade elevação progresso minha amiga é espiritismo com espíritos doutrina espírita quer dizer doutrina dos espíritos grave bem doutrina espírita é dos espíritos o propósito foi evitar abusos e sabemos disso selena interrompeu a orientadora sua iniciativa não obedeceu a interesses personalistas isso não os livrou no peso das pressões psíquicas pior que fechar as portas da mediunidade e abri-la novamente a quem se deseja explique melhor modesta o exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado algumas décadas que conduziu ao rompimento com a espontaneidade repetindo o exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado algumas décadas que conduziu ao rompimento com a espontaneidade fato que ninguém pode contestar criaram-se normas padrões rígidos para o exercício mediúnico o exercício mediúnico precisa ser ressignificado repetindo sabemos disso interrompeu a orientadora sua iniciativa não obedeceu a interesses personalistas isso não os livrou do peso do peso das pressões psíquicas pior que fechar as portas da medianidade é abri-la somente a quem se deseja explique melhor para a modesta o exercício mediúnico atravessa um grave processo deflagrado algumas décadas que conduziu ao rompimento com a espontaneidade a título de instituir cuidados que se fizerem ou se fizeram necessários fato que ninguém pode contestar criaram-se normas padrões rígidos o exercício mediúnico precisa ser ressignificado o que que é isso né gente nessa parte da Tchau. Jamais conseguiria agradar a todos em minha posição, tive problemas sérios com a mediunidade em nosso centro, não se trata de agradar, Selena, e sim fazer o melhor ao nosso alcance, de conformidade com as propostas do Cristo e do Codificador. Olha, infelizmente existe muito espiritismo sem espíritos, repetir, jamais conseguiria agradar a todos em minha posição, tive problemas sérios com a mediunidade em nosso centro, não se trata de agradar, minha amiga, e sim de fazer o melhor ao nosso alcance em conformidade com as propostas do Cristo e do Codificador. Não se trata de agradar e sim fazer o melhor ao nosso alcance, de conformidade com as propostas do Cristo e do Codificador. Infelizmente existe muito espiritismo sem espíritos. O motivo é fácil de responder. Os homens não daram casas e mais casas, poucos foram os que consolidaram grupos. Muito fácil de reunir pessoas, difícil unir pessoas. Sem equipes fraternas, afetuosas, não teremos serviços criativos, ricos de entusiasmo e alegria. Sem isso, como avançar em direção ao Espírito do Cristo? A mediunidade não deve ser analisada apenas como uma atividade da casa espírita. Em verdade, ela é a alma das tarefas espirituais. O termômetro pelo qual se podem aferir lutas, valores, de uma organização e seus integrantes. A relação entre os homens e os Espíritos constituiu o cerne da proposta espírita, isto é, a consolidação do sentimento de imortalidade com o coração repetido. Não se trata de agradar, e sim fazer o melhor ao nosso alcance, de conformidade com as propostas do Cristo e do Codificador. Infelizmente, existe muito espiritismo sem espíritos. O motivo é fácil de responder. Os homens fundaram casas, casas e mais casas. Poucos foram os que consolidaram grupos. Muito fácil reunir pessoas. Difícil é unir pessoas. Sem equipes fraternas, afetuosas, solidárias. Não teremos serviços criativos, ricos de entusiasmo, alegria. Sem isso, como avançar em direção ao Espírito do Cristo? A mediunidade não deve ser analisada apenas como uma atividade da casa espírita. Em verdade, ela é a alma das tarefas espirituais. O termômetro pelo qual se podem aferir as lutas e valores de uma organização e de seus integrantes. A relação entre homens e os Espíritos constituiu o cerne da proposta espírita. Isto é, a consolidação do sentimento de imortalidade no coração. Poderei cooperar na mudança nessa história? Terei como intervir para que o meu grupo espírita tome outro rumo? Estou abismada com uma situação que criei. Amava tanto o centro espírita Paula Estevam. Lembro-me do dia em que tudo começou. Amiga, por muito menos as trevas têm tomado sob domínio muitos grêmios espíritas. Basta manter a atual noção de caridade com desencarnados, mantendo a tarefa apartada da casa. Não entendi. Existem grupos e números que foram sitiados por inimigos inteligentes, cujo propósito jamais foi o de acabar com o centro espírita. Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que melhor que fechar os centros espíritas é mantê-los inoperantes, medíocres, improdutivos, escravos de convenções inúteis. Assim, aproveitam da tendência humana de estagnar mentalmente na rotina e incentivam o marasmo. Repetindo. Amiga, por muito menos as trevas têm tomado sob domínio muitos grêmios espíritas. Basta manter a atual noção de caridade com os desencarnados, mantê-lo em tarefa apartada da casa. Não entendi, dona Modesta. Existem grupos e números que foram sitiados por inimigos inteligentes, cujo propósito jamais foi o de acabar com o centro espírita. Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que melhor que fechar os centros espíritas é mantê-los inoperantes. Medíocres, improdutivos, escravos de convenções inúteis. Assim, aproveitam da tendência humana de estagnar mentalmente na rotina. Incentivam o marasmo, a estagnação, fácil ação. O psiquismo humano está congestionado pelo dogmatismo, pela preguiça. O ritmo da mente humana está afinado com a época da mordomia, da lentidão, da vida sedentária, monótona, a que se acostumaram por milênios. Milênios, sem tecnologia, sem estímulos para o progresso. Pensar pouco, fazer mais. Mais ação, pouca filosofia. Caridade, sim. Estudo somente o necessário. Deus tome conta, disse Selene. Repetindo. Existem muitos grupos que foram seteados por inimigos inteligentes, cujo propósito jamais foram de acabar com o centro espírita. Essa técnica está em desuso há boas décadas. Os gênios da maldade concluíram que o melhor que fechar os centros espíritas é mantê-los inoperantes, medíocres, superficiais, improdutivos, escravos de formalidades, de convenções inúteis. Assim aproveitam da tendência humana de estagnar mentalmente. Na rotina, incentivam o marasmo, o descanso, a preguiça, a lentidão, fácil a ação. O psiquismo humano está congestionado pelo dogmatismo, pelas respostas prontas, pelas formalidades inúteis e pela preguiça. O ritmo da mente humana está afinado com a época da mordomia, da lentidão, da vida sedentária, monótona, a que se acostumaram por milênios. Sem tecnologia, estímulos ao progresso, pensar pouco, fazer mais. Mais ação, pouca filosofia. Caridade, sim, estudo somente o necessário. Deus tome a conta, afirmou Selena. Com esse comportamento, continua a dona... Esqueci o nome. Continua a orientadora. Com este comportamento, conheço grupos que, em sua invigilância, discutem anos a fio, sem progresso algum, alguns assuntos que, para eles, se tornaram essenciais. Anos a fio discutindo assuntos como... O mesmo médium que recebe espíritos sofredores pode, igualmente, receber espíritos da luz? É necessário que o médium se assente sempre no mesmo lugar? É necessário que os médiums se assentem... É, o consumo de carne no dia da reunião. Assuntos que poderiam ter alguma utilidade, mas não bandeiras de pontos de vista. Criam celeumas, milindrados, apoiam-se em textos, discutem velhos religiosos, bem informados, debatendo questões de pouca utilidade. Enquanto discutem, acontece a acomodação. Com isso, o homem acomoda-se na ritualidade, na repetição, no padrão. Bane-se a criatividade. Debanda-se o novo. Não se incomoda. Não se estimula. A experimentação. Repetindo. Enquanto discutem, acontece a acomodação. Com isso, o homem acomoda-se na ritualidade, na repetição, no padrão. Bane-se a criatividade. O novo. A experimentação. Estabelecendo uma noção de segurança em torno de formas usuais de fazer. A educação moderna preconiza, em um dos seus quatro pilares, aprender a fazer. Todos os grupos doutrinários da atualidade são convocados a reaprender-se, a fazer. Repetindo. Enquanto discutem, acontece a acomodação. Com isso, o homem acomoda-se na ritualidade, na repetição, no padrão. Bane-se, sai da rotina ali, a criatividade, o novo, a experimentação. Estabelecendo uma noção de segurança em torno das formas usuais de fazer. A educação moderna preconiza, em um dos seus quatro pilares, aprender a fazer. Todos os grupos doutrinários da atualidade estão sendo convocados a reaprender a fazer. Um nó se aconteceu no meu cérebro. Isso é que eu sinto. E por acaso você tem cérebro? As duas riram. Puro costume, dona modesta, costume velho. Então a questão é aprender a fazer? Não basta. Não. Urge um projeto essencial, sem o qual nada dará certo. Atalhou Selena, completando a fala. É isso mesmo. O projeto é este. Concomitantemente com aprender a fazer o programa, dos tempos novos, prever, aprender a conviver. Aprender a fazer, aprender a conviver. Sem conviver no amor, não conseguimos segurança autêntica na obra do Cristo. Compete-nos estimular este projeto essencial. Sem ele, nenhuma organização doutrinária terá êxito em qualquer outros projetos. Mais nobres, inteligentes que sejam. Por mais nobres ou inteligentes que sejam. Aprender a fazer. Aprender a conviver. A obra de nosso Senhor Jesus Cristo nunca exigiu tanta atenção. Como agora, ao inesquecível apontamento. Sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Por qual razão? Está havendo muita confusão sobre o que seja ser cristão. Uns querem a mansidão e terminam no sentimentalismo. Outros, a pretexto de serem sagazes, estagiam no cálculo. Os sentimentalistas tombam na convivência. Os calculistas tombam na arrogância. A arrogância é a atitude daquele que possui dilatada visão intelectual e nega seus sentimentos em favor de inabaláveis convicções pessoais. Convivência é a postura de quem está na mansidão. Olha que interessante. Convivência é a postura de quem está na mansidão. E nega os apelos da consciência em favor da verdade. Não, li errado. Conivência. 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 Deixar a coisa como é que está. Vergonha moral. Covardia moral. Conivência é a postura de quem está na mansidão. E nega os apelos da consciência em favor da verdade. Conivência. A arrogância é alimentada pelo egoísmo. A conivência é fruto do medo de enfrentar desafios e crescer conivente nunca. Quer dizer que o maior desafio presente na Seara é aprender a conviver. Aprender a amar é nosso maior desafio. Como amar sem uma boa convivência. No iniciar do século XXI estamos em plena campanha. No mundo dos espíritos para elastecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. Há exemplos do ocorrido nos baluartes da doutrina no alvorecer do século XX. Estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre esferas. Para isso, os grupos doutrinários haverão de lançar posturas de investigação fraterna. Fica, porém, a pergunta. Como investigar? Com desejável utilidade. As questões relativas à mediunidade em grupo. Se não existe convivência tecida na confiança, no amor. Que espécie de questionamentos e avaliações poderão ser levantadas? Onde existe discórdia, instabilidade nos relacionamentos? Repetindo, aprender a amar é o maior desafio. Como amar sem boa convivência? No iniciar do século XXI, estamos em plena campanha no mundo dos espíritos para elastecer os parâmetros de utilização das forças mediúnicas na Terra. A exemplo do ocorrido com os baluartes da doutrina no alvorecer do século XX, estamos trabalhando por modelos novos de intercâmbio entre esferas. Para isso, os grupos doutrinários haverão de lançar a postura de investigação fraterna. Fica, porém, a pergunta como investigar com desejável utilidade as questões relativas à mediunidade em grupo. Se não existe convivência tecida na confiança, no amor, que espécie de questionamentos, avaliações serão levantadas? Onde existe instabilidade nos relacionamentos? Cumprindo, os projetos serão abortados, o movimento está cheio deles. Doutor de Serra, em nome do Espírito Verdade, nomeou esse projeto de humanização na seara espírita. Mais importante que o Espiritismo teórico, urge a aplicação de suas lições éticas. Nada nos impedirá o amor que temos pela doutrina. Essa fonte interminável de consolo, luz, todavia, o centro das cogitações da própria doutrina, o centro de cogitação da própria doutrina, o amor, que devemos uns aos outros, repetindo. Nada nos impedirá o amor que todos temos à doutrina. Essa fonte interminável de consolo, de luz, todavia, o centro das cogitações da própria doutrina, é o amor que devemos uns aos outros. Esse é o foco essencial. O que é mais importante, a obra do Cristo ou as pessoas nela inseridas em Dagu Selenar? Boa pergunta, minha amiga. A legítima obra do Cristo constitui-se... A legítima obra do Cristo constitui-se de pessoas que aprenderam a se abaixar. De que nos valerá erguer paredes, escrever livros, distribuir gêneros, instituir pactos, se não aprendemos a perdoar, aceitar críticas, gostar dos diferentes, Terceiro, relações com antipáticos, gostar, gostar de relacionar, repetindo. O que é mais importante, a obra do Cristo ou as pessoas nela inseridas? Boa pergunta, minha amiga. A legítima obra do Cristo constitui-se de pessoas que aprenderam a se amar. O que nos valerá erguer paredes, escrever livros, distribuir gêneros, instituir pactos, se não aprendemos a perdoar, aceitar críticas, gostar dos diferentes, de ser relações com antipáticos, gostar de relacionar. A obra de Jesus em verdade estabelece-se no reino íntimo do coração e projeta-se nos benefícios da convivência pacífica e educativa. Sem isso, existe apenas movimento e treino emocional para o futuro. A obra de Jesus em verdade estabelece-se no reino íntimo do coração e projeta-se nos benefícios da convivência pacífica e educativa. Sem isso, existe apenas movimento e treino emocional para o futuro. Então voltemos ao caso que a senhora contou. E se aqueles dirigentes topetudos não tivessem a diretriz sábia de Bezerra, como ficaria a obra? A senhora seria retirada do cargo aqui no hospital? Minha filha, a pretexto de amar, não vamos ser descuidados. E a pretexto de sermos descuidados, não vamos ser individualistas. Repetindo. A pretexto de amar, não vamos ser descuidados. A pretexto de sermos descuidados, não vamos ser individualistas. No meu caso, tive que fechar a porta para a mediunidade devido a médios personalistas abusivos, sem conta. O melhor serviço com qualidade que exercer uma atividade com desequilíbrio. Optamos por fazer bem aquilo que tínhamos condição. Selena, a pateu dona modesta, seja fiel à verdade. Optamos ou optei? Sim, é verdade. Foi uma opção pessoal. No fundo, ninguém mais concordava. Opção ou imposição? Imposição. Imposição pessoal, serena. Esse é o registro em sua ficha reencarnatória. Angélica fez o que pôde para dissuadi-la. De fato, para evitar o abuso, são necessárias medidas disciplinadoras, mas não exterminadoras e redutíveis. Que se poupasse o médium, interrompe-se o intercâmbio por algum tempo e depois regressasse com mais tranquilidade e equilíbrio, isso seria o ideal. E agora, o que será do Paulo e Estevam? Afirmou o seleno, questionou o seleno. É, Paulo e Estevam, lá no centro espírita que você dirigiu, espera-nos, por muito trabalho, para limpar a área. Agora, nós paramos no capítulo 16, O Servo de Todos, página 155, será a próxima leitura. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade dessa leitura, desse conhecimento que nos oferece uma noção renovada a respeito de nossas próprias posturas perante a vida, porque a atividade do centro espírita existente, dentro de casa, nos meios em que nos relacionamos, junto ao pedinte, no semáforo, junto àqueles com os quais convivemos diuturnamente, exigindo-nos a habilidade e o interesse de querer relacionar, de nos apaixonarmos pelo diferente. Que não institui verdades para os outros, mas aprender coletivamente, porque é desse relacionamento sincero que surgem as verdades, os pontos de vista mais elevados. E que a mediunidade, Senhor, seja a nossa rotina, o nosso dia a dia, o nosso intercâmbio, o dia a dia, o nosso intercâmbio, 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 É retirar a bússola, retirar o mapa, retirar os apontamentos e as instruções instantâneas daqueles que vêm, um tanto mais. Não podem decidir por nós, mas podem decidir conosco. podem nos apartear soluções alertas porque afinal de contas todos nos tutelamos uns aos outros que é encarnados ou desencarnados conquistamos Jesus de coração aberto para esta mensagem do amor e entender o que significa este sentimento é o nosso grande desafio a nível pessoal a nível de espelho de nós para a nossa vida mental para a nossa vida emocional estamos aqui Jesus seja em nós segundo a sua vontade segundo o seu mapa as suas diretrizes para que possamos ser úteis a nós mesmos diminuir os percalços os embaraços os tropeços as decisões equivocadas quando um cai ensina muito quando alguém levanta ensina mais ainda quando as pessoas estão integradas a sua grandeza a sua grandeza cósmica Mestre então o farol se estabelece em meio aos pirilandos da estrada e queremos ser jornadeiros do teu amor faz assim como é o Senhor segundo o teu querer muita paz a todos o teu amor 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 o teu amor